E aí galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Reverente novamente, estávendo para vocês em mais um vídeo E dessa vez aqui falando que eu estou participando do concurso, quero ser um Youtuber convidado e patrocinado pelo Shinobi Spirit Matsurus Mas o que é isso? O Shinobi vai pegar 6 pessoas, 3 para o sábado e 3 para o domingo para fazer, digamos, uma divulgação do seu canal lá em cima do palco Se divulgar para a galera, falar um pouquinho do seu trabalho e o que faz dentro do Youtube e o que pretende ser Eu quero que vocês votem em mim por causa que eu quero crescer dentro do Youtube e eu ainda tenho muita coisa legal para trazer para vocês Com aquele belo humor de sempre, aquelas pelas boas que vocês estão acostumados e muita coisa a mais Acesse o link aqui na descrição e votem em mim Deixe seu like também aqui embaixo no vídeo porque isso também ajuda a ser escolhido E também porque eu fiz uma tatuagem do Shadow of the Colossus porque vocês estão ligados que esse jogo é foda Então, muito obrigado e um abraço do Reverente Santana, acabe com ela Ai! 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 Ai!